O que você acha de ganhar um Kindle? Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e esse vídeo é basicamente pra agradecer. Eu queria agradecer por tudo o que vocês proporcionam ao canal. Eu queria agradecer todas as pessoas que eu consigo conversar, trocar uma ideia sobre livros. Isso é a coisa mais incrível que o canal fez na minha vida. Foi me conectar a tantas pessoas maravilhosas, fazer tantas amizades incríveis. E eu queria agradecer. E pra isso eu resolvi fazer um sorteio assim que o canal chegar a 30 mil inscritos. A gente tá bem pertinho disso. E eu pretendo fazer outros sorteios, então o canal chegando a 30 mil vai surgir outro sorteio provavelmente. E dessa vez eu vou sortear, além de um Kindle, mais 10 livros. Então na verdade vão ser 6 ganhadores no caso. Vai ser uma pessoa que vai ganhar esse Kindle aqui e outras 5 pessoas que vão ganhar 2 livros cada. Porque eu quero conseguir presentear o máximo de pessoas possível. Então assim que o canal chegar a 30 mil inscritos vai sair o sorteio desse Kindle maravilhoso. É uma coisa que eu amo usar. É a coisa mais útil da minha vida. É tipo um investimento que eu fiz. E eu espero conseguir fazer com que uma pessoa tenha um Kindle. Que é uma coisa muito, muito, muito legal de verdade. Eu amo ter essa ferramenta nas minhas mãos. Você pode comprar um livro assim no estalar de dedos e já ter com você. Essa coisa é maravilhosa. E também vai ter o sorteio dos outros livros. Pra participar é bem simples. É só se inscrever aqui no canal. Chama todo mundo. Quanto mais gente participar, melhor. Então chama todo mundo, chama mamãe, chama papai, chama vovó. E aqui no box de informações vai ter um formulário pra você preencher. A regra principal é se inscrever aqui no canal e deixar o seu e-mail. Porque a gente precisa se comunicar caso você ganhe o Kindle, né menino? Que loucura. E também vai ter umas chances extras. Ou seja, além de você se inscrever no canal, você ganha mais pontos pra participar do sorteio com as outras chances extras. Então é bem legal. Você pode curtir a página no Facebook, compartilhar com um amigo, compartilhar no Facebook. Essas coisas que você vai ganhando mais pontos e mais chances de ganhar o livro ou o Kindle. Bom, então é isso. Eu queria realmente agradecer a tudo que você proporciona pra mim. Isso é muito incrível. Essa internet, gente, é uma loucura, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal porque é muito importante deixar o seu joinha caso você goste desse tipo de sorteio. Porque vai que pinta outros aqui no canal, né? Eu te vejo no próximo vídeo. Com um super beijo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!